A cada 15 de setembro, os januarenses devotos de Nossa Senhora das Dores comparecem até a Catedral para homenagear a Mãe de Jesus, padroeira da cidade e da diocese. A pandemia do coronavírus não foi impedimento para a Catedral ficar vazia. Com os fiéis, devotos, usando máscaras e obedecendo ao distanciamento social, a primeira celebração eucarística começou às 8 da manhã e foi presidida pelo bispo Dom José Moreira. Maria é esse modelo, é o modelo para nós e a Nossa Senhora. É modelo de mãe, de esposa e de pessoa. Maria é modelo. Crianças e jovens prestaram homenagens à Mãe de Jesus no altar. Ao final da missa, algumas pessoas se aproximavam diante da imagem de Nossa Senhora e aquele momento representava a gratidão, o amor e a intercessão contínua que os católicos depositam na Mãe de Jesus, modelo de fé e esperança. Para mim é um dia muito maravilhoso, que é a padroeira da cidade, desde quando eu era adolescente, que eu sou devota à Nossa Senhora das Dores, com muita fé. Eu sou legionária, eu sou devota à Nossa Senhora. E ela me guia, me ilumina todos os dias, todos os momentos. Nossa Senhora, eu acho que ela nunca nos desampara. Então, o que nós temos que fazer é estar perto dela, é confiar na intercessão dela, porque é isso que nós fazemos. Então, para mim, estar aqui hoje é uma imensa alegria, porque ela é a minha mãe, ela é a nossa mãe. Então, eu acho que não tem palavras para explicar a grandiosidade que é de estar aqui festejando esse dia tão especial para nós, católicos, que acreditamos nesse poder de intercessão que ela tem em nossas vidas. A mãe está firme, sabe onde acredita, está ao pé da cruz. Fugiu com a criança, com a criança lá, corrigiu o menino lá no Tempo de Jerusalém, corrigiu tudo, mas estava ao pé da cruz, nunca abandonou o filho. Mamãe, não abandona o teu filho, não abandona o teu filho, não xinga o teu filho, não manda o teu filho para o inferno, nada. Mamãe, perdoa, acolhe o teu filho, acolhe a tua filha, acolhe, acolhe. Mamãe, mamãe, não manda o teu filho embora, não. Ame, se ele voltar e ele errou, volta, ame ele, reze. Ame, se ele voltar e ele, reze. Ame, se ele voltar e ele, reze. Ame, se ele voltar e ele, reze. Amém.